Olá, sou a vereadora Adriana Luiz e estou aqui hoje para falar um pouquinho desses primeiros meses de trabalho. Muita coisa já foi feita e ainda há muito para se fazer. Praticamente todas as áreas da nossa cidade necessitam de uma atenção especial e com muita sensibilidade e responsabilidade estamos buscando as melhorias necessárias. Hoje quero falar um pouquinho sobre a merenda escolar. Fizemos já várias indicações, vários acompanhamentos, requerimentos, mas eu quero enfocar um pouco a merenda escolar, porque sempre foi uma das minhas preocupações e continuará sendo a merenda das nossas escolas. Por isso solicitei junto à Casa de Leis a cópia dos contrastes das empresas que fornecem a merenda escolar nas nossas escolas. Tenho assim uma vivência na questão da área da merenda escolar, uma questão muito complicada e nós passamos por momentos muito difíceis na questão da merenda e sabemos que os contratos vigentes dessa gestão continuam sendo os mesmos da gestão anterior. Só para vocês terem uma ideia, na questão da carne, a carne moída que vem para a escola paga-se e carne moída de primeira. Chega na escola praticamente um sebo. As merendeiras têm que ferver praticamente três vezes para se tirar o cheiro daquilo que eles mandam para a escola. A merenda deve fornecer quantidade e qualidade necessária para garantir um ótimo desempenho escolar e também uma qualidade de vida para as nossas crianças, para os nossos alunos. Educação, esta luta é minha e também é sua, por isso convido você a acompanhar e participar do nosso trabalho. Acesse também a nossa fanpage Adriana Luiz. Obrigada e Deus abençoe a todos. Obrigada e Deus abençoe a todos.